Arthur, algo muito forte no setor de cosméticos é o marketing por meio da conscientização. E o Boticário também está super dentro dessa, né? Então, defesa da diversidade, da preservação da natureza. Houve, inclusive, uma ação recente de lançamento de um perfume com o aroma da Bahia de Guanabara, no Rio de Janeiro, antes de estar poluída. Como é que é isso? Como é que vocês identificam essas mensagens em potencial para cativar o consumidor? Acho que o mais importante do que identificar a mensagem é entender o que você quer comunicar. E, no nosso caso, são os nossos valores e a nossa história. Você cita o exemplo do projeto Extinto que nós realizamos agora, né? Ou seja, que é esse projeto. Nós criamos uma fragrância que reproduz fielmente o cheiro da parte ainda não danificada da Bahia de Guanabara. A parte que não está poluída, a parte que não tem contaminação. Nós fomos até lá com especialistas através do equipamento chamado Headspace, onde a gente consegue coletar o cheiro, vamos dizer assim, para o consumidor entender do ar. E a gente decodifica depois para entender quais são as notas olfativas e a gente constitui esse produto. E a gente fez isso como uma ação para chamar atenção, para a necessidade de olharmos para essas áreas. Nós fizemos o primeiro da Bahia de Guanabara, teremos mais quatro, que são em diversas áreas do mundo, para chamar atenção para a necessidade de olharmos a questão da poluição, da natureza, a questão ambiental também. Mas você está falando isso hoje. Eu queria voltar com você antes. Nós criamos uma fundação de proteção ambiental em 1990. Eu brinco que nessa época a sustentabilidade não aparecia nem no dicionário ainda, dentro dessa equação. E nós fizemos isso porque desde aquele momento, e na verdade anteriormente a isso, nós tínhamos uma visão bastante importante, obviamente, dos nossos negócios, do que a gente queria propor não só para nós, mas para toda a nossa rede de parceiros do negócio, porque tem colaboradores, distribuidores, franqueados, mas também um olhar bastante importante para a sociedade. E dentro disso, então, a gente resolveu criar uma fundação de proteção à natureza, porque a gente entendia naquela época a importância que a natureza tem na vida humana, dentro disso. Então, se a gente tinha esse olhar, tanto que quando foi, a gente criou em 1990, teve a Rio 92, e não sei se você vai lembrar, fizemos uma capa na principal revista de circulação no país, primeira capa com cheiro da história da publicidade, que tinha cheiro de mata queimada. E foi o UAU. Então, uma ação, como você fala, uma ação dessa, onde as pessoas recebiam a publicação, cheiravam mata queimada e passavam a entender a necessidade de a gente olhar para isso. Então, no fundo, a gente busca inspiração muito mais do que nós queremos transmitir, nos cuidados que nós achamos relevante passar, e mais do que isso, ajudar a influenciar na formação, na opinião das pessoas, para trazer um contexto, uma visão e uma ação sobre o tema. Depois, nós elegemos o formato de fazer isso. Então, tem coisas que são mais impactantes, como o lançamento dessa fragrância, que é a chama de chinta. Tem outras ações que nós fazemos, muitas vezes, nas regionais que nós temos, com os nossos parceiros do negócio, com alguma campanha específica, para preservação, para coletar fundos, para poder trabalhar em mananciais de águas. Nós temos vários projetos, porque nós mantemos ainda a fundação, que hoje chama-se Fundação Grupo ou Boticário de Proteção à Natureza, para que, então, a gente possa ter consorciado as ações de preservação.